E aí seus mitos, tudo bem com vocês? É pessoal, chegamos aí ao último vídeo da série do Cartola FC 2018 Foi muito cansativo nessa maratona de postar vídeo quase todos os dias Mas valeu muito a pena Queria agradecer a cada pessoa, a cada pessoa que se inscreveu A cada pessoa que deixou o seu like em cada vídeo Na moral, agradeço de coração Nesse ano de 2018 nós mitamos, nós ficamos Mas aí tem um povo fiel que não parou de nos seguir Minha vontade era de agradecer a cada um no privado Sem sacanagem, só que só muitas pessoas não tem como né Eu fico feliz pelo canal ter dado certo como deu Eu nunca imaginaria que esse canal ia dar tão certo Eu recebi muito elogio esse ano, sabe? É muito bom você poder ajudar uma pessoa Nem seja na dica de um jogador Mas é muito bom quando a pessoa mita e fala que foi graças a você Se Deus abençoaram os meus planos em 2019 Assim como ele vem abençoando Ano que vem eu vou sair do meu trabalho e vou me dedicar totalmente ao Cartola Se você já ir bem com as minhas dicas E esse ano que vem você vai melhor ainda Meu canal virou um sucesso e hoje ele é o terceiro maior do Brasil No quesito Cartola E eu peço a Deus né cara Para ele nunca deixar o sucesso subir na minha cabeça E que eu continue humilde né Com essa simplicidade Porque a simplicidade tem que ter E cara se tem uma coisa que ajudou eu a crescer velho Foi a simplicidade Porque o pessoal Eu tô falando isso pessoal Porque o pessoal fala muito Ah o João até é simples O João até é humilde Não sei o que lá Porque velho a gente não tem que passar para as pessoas uma coisa que a gente não é Tanto é velho isso aí eu lancei até o cafezinho da Mikar Coisa que o pessoal gostou demais E cafezinho bom viu E tipo assim quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou a mesma pessoa De quando eu tinha mil inscritos Porque tipo assim tem pessoas que ficam se achando Porque tem muitos inscritos Mas isso são apenas números São pessoas normais Pessoas normais que tem sentimentos assim como nós Então não adianta achar que somos algo Porque tudo isso é passageiro Todos nós vamos para o mesmo lugar E ó mais uma coisa Em 2019 eu vou fazer uma liga valendo uma Fiat Tour Beleza e conto com a sua participação Bom pessoal então vamos passar ainda para as nossas mudanças no time principal E pessoal eu queria falar para vocês que os outros times Eu vou postar lá no Instagram na história para vocês Beleza o link do meu Instagram está na descrição Então o David a sua dúvida Então tirei ele O Luan parece que não vai jogar né Então vou tirar ele também O Mike pessoal O Palmeiras é campeão né Porque eu com medo de o técnico do Felipão Para dar férias para alguns jogadores Deixar alguns jogadores sem jogar Então não vou arriscar no Mike E também vou tirar o André né O Vasco joga fora de casa Não sei mas bem o Vasco está brigando para não cair né André é uma boa Mas vou tirar ele beleza Então vamos aí deslagueiros Vamos colocar o Victor Cuesta né Victor Cuesta é um bom defensor Já roubou 94 roubados de bola Pega o Paraná Eu creio que vai fazer uma boa pontuação Ele e o Rodrigo Moledo são boas opções Beleza vou colocar aqui pela média Pela média Nós temos aqui também o Léo Duarte do Flamengo Eu creio que o Flamengo vai manter o SG Tem que o Leonardo Silva também Que é uma boa opção Digando o Fluminense Uma boa você está apostando aí nele A Grielson também é uma boa No esporte brigando para não cair Deixa eu ver aqui Uma outra boa opção para vocês Esse aí pessoal Essas são as melhores opções No Palmeiras não está dando para confiar muito né Porque já é campeão Pode deixar alguns jogadores de fora Agora vamos ir na lateral Pessoal o Mike é uma boa opção Mas eu não vou deixar ele Porque vai que o técnico não coloca ele jogar né Então eu vou colocar o René do Flamengo O René do Flamengo mesmo sem SG Ele garante seus 3 ou 4 pontos Então eu vou deixar ele aqui Beleza Temos aqui o Ayrton Lux também Que está escalado aqui no nosso time né Pessoal eu vou deixar o Mike Porque na última rodada Tem um jogador que não joga velho É complicado Você pode perder a sua liga Mas nós temos aí Bruno Cortes de boa opção Victor Luiz E Mike São uma boa opção velho Mas tem que arriscar Se não jogar pode dar B.O. O Felipe Jonathan aqui do Ceará Ele é uma boa Tanto ele quanto o Samuel Xavier Mas eu prefiro o Felipe né Deixa o Carlinhos não jogar fora de casa Esse aí cara Ah tem aqui também O Raul Prata né Do Esporte É uma boa O Esporte brigando para não cair O trem bugou aqui Nem quer aparecer o gráfico Mas o Raul Prata Ele é uma boa opção para você estar escalando aí Beleza Sabe o Santos que tem também Quem quiser escalar Aqui o Raul Prata Tá vendo Quem quiser escalar ele Velho O Esporte vai jogar a vida dele nesse jogo Então quem quiser colocar Show de bola Vamos passar aí né Para o nosso mês Tirei o André O André vai jogar fora de casa O Vasco jogando fora de casa Mas o Ceará tá chatinho velho O Ceará Ele não brinca para sair do rebaixamento mais né pessoal Vai jogar tranquilo Mas o André é uma boa Quem quiser escalar o André aí Ele sempre garante alguns pontos Mas eu vou colocar o Paquetá velho Praticamente despedida do Paquetá Uns bons jogos Que ele não vem bem Nesse jogo contra o Atlético Paranaense E pode ser uma boa Mas quem quiser deixar o André Pessoal É uma excelente opção Beleza Bruno Henrique Ramires São boas opções Para você estar apostando Delícia também Show de bola Agora vamos apostar aí no atacante É que o Davidson não está mais provado né Ó pessoal Nós temos aqui O Ricardo Oliveira É uma boa Para vocês apostar É Entre o Luan e o Ceará Eu prefiro o Chará Beleza O Chará é uma boa Temos o Uribe aqui Que também é uma boa opção Leandro Pereira Da Chapecoense Ele é uma boa Max Lopes O Vasco vai jogar Para tentar ganhar Mesmo o Ceará Estando bem Max Lopes Pode fazer um golzinho É Geraldo uma boa também O Fluminense brigando De contra o rebaixamento Já é uma boa E é isso aí pessoal Eu vou colocar aqui para vocês Galera Eu vou fazer uma aposta Uribe do Flamengo Ó Quem quiser pessoal Pode colocar o Chará Olha a média dele Jailton Eu não quero ir de Uribe Vai de Chará velho Olha aqui O cara está muito bom Vou colocar aqui Mais como uma aposta Mas quem quiser ir de Chará Pode ser uma boa Aí que esse está o nosso time pessoal Vamos lá Confirmar a escalação Ah Jailton Eu não gostei do Renê Ah Beleza Coloca o Mike e tal Mas talvez ele não jogue Olha o César do Flamengo Também é uma boa opção O Léo Duarte também é uma boa Eu não vou apostar em um dos dois Porque já tem três do Flamengo Aqui O pessoal vai ficar Tá apostando Muitos jogadores de um time só Mas quem quiser pode colocar o Chará Chará aqui no lugar do Uribe Andrei no lugar do Paquetá Talvez o Mike no lugar do Renê Beleza Então esse é o time Qualquer coisa eu coloco o Chará aqui no lugar do Uribe Beleza Pessoal Vamos ver isso aí ainda Cadê Então é isso aí O time ficou Marilson Renê Ayrton Lucas Victor Cuesta Kenan Zé Rafael Casares Lucas Paquetá Everton Dudu Uribe Tomara que a gente imita E até a próxima Tchau Tchau Matem Tchau Tchau